A paz do Senhor, estou mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem do Senhor para ti nessa tarde e é bom a gente falar da palavra de Deus, a palavra de Deus ela traz paz para o nosso coração, a palavra de Deus ela traz ânimo para a gente, a palavra de Deus é maravilhosa, por isso temos que meditar na palavra do Senhor todos os dias e já agradecendo a Deus a você que está chegando neste canal, a você que já faz parte desse canal, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor Jesus ele realize os teus projetos agora para 2023, que teus sonhos eles saiam do papel, eles se tornem realidade para a glória do Senhor porque o Senhor ele promete e ele cumpre, ele faz maravilhas na nossa vida, basta nós confiarmos nele, acreditar nele, colocar nossa vida na presença do Senhor, colocar nossa família na presença do Senhor e o Senhor ele faz maravilhas no meio da nossa família, em tudo que nós fazemos na nossa vida, se nós tivermos a presença do Senhor, a presença do Senhor, tudo que formos fazer vai se tornar real, vai se tornar realidade na nossa vida, por quê? Porque colocamos o Senhor na frente, colocamos o Senhor em nossas vidas, glória a Deus, porque tudo que nós temos nesta vida vem dele, a palavra de Deus, a palavra de Deus mesmo fala que o homem não recebe nada se não for dado por Deus, então tudo que temos é dado pelo Senhor, muitas pessoas elas confiam na carne, elas confiam na força do seu braço, mas se Deus não der saúde para elas, como que elas vão trabalhar? Elas não tem como trabalhar, mas quando Deus dá saúde ela tem força para trabalhar, então é assim, vamos a palavra do Senhor, que ela se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, que que é discípulo? Discípulo é aquela pessoa que ela segue ao Senhor, essa pessoa ela se torna discípulo do Senhor, glória a Deus, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, glória a Deus, tomar a cruz, seguir Jesus, muitas vezes não é fácil seguir o Senhor, temos que deixar muitas das vezes a nossa vida própria e seguir ao Senhor, porque Jesus, ele nos convida a seguir ele e quando a gente toma uma decisão na nossa vida de seguir ao Senhor, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos voltar atrás e sim seguir em frente, não podemos largar o arado e seguir o Senhor, glória a Deus, então como podemos seguir ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, olhando para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a boca do Senhor falando conosco, como que nós vamos ter fé no Senhor, olhando para a palavra dele, porque ele disse sim, que sem fé é impossível agradar ao Senhor e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor, glória a Deus, continuando no 25 diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perderá sua vida por amor de mim, achá-la, então, se nós, nessa vida aqui, nós não ganhamos nada, nós, nessa vida aqui, nós, nessa vida aqui, nós, não podemos levar nada dessa vida aqui, tudo que nós conquistarmos aqui, vai ficar, porque a palavra do Senhor, ela nos fala, que nu, nós viemos para esse mundo e nu, nós voltaremos, nós não podemos levar nada desse mundo, então, não adianta nós se apegarmos nesse mundo aqui, em bens materiais, querer conquistar isso, querer conquistar aquilo, se tudo vai ficar, se tivermos o alimento, temos que agradecer a Deus, porque é Deus quem nos dá o alimento, glória a Deus, tem tantas pessoas que hoje não tem um alimento para comer, não tem uma casa para morar, não tem, às vezes, nem uma peça de roupa para vestir, e temos que dar graças a Deus, porque nós temos tudo isso, porque nós buscamos a um Deus vivo e Deus poderoso, glória a Deus, porque quando o povo andava no deserto, o povo não tinha falta de nada, glória a Deus, a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele dava água para eles, eles tocavam na rocha e saía água, Deus dava pão para eles, Deus dava carne para eles, Deus não deixava faltar nada para o povo no deserto, quando o povo caminhava no deserto, diz a palavra do Senhor, que quando eles andavam à noite, o Senhor colocava uma luz para clarear, uma nuvem de fogo para clarear o caminho, porque no deserto, diz que no deserto é muito frio à noite, e de dia Deus colocava uma nuvem de sombra para caminhar com eles, para cobrir eles, até isso Deus fazia o tanto que Deus é amoroso, o tanto, o cuidado que Deus tem por nós, glória a Deus, continuando, diz assim, no 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa a sua alma, porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras, em verdade vos digo que algum há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o filho do homem do seu reino, glória a Deus, obras, as nossas obras, glória a Deus, se nós vermos uma pessoa passando necessidade, nós temos que ajudar esta pessoa, nós temos que comprar uma cesta básica, ajudar esta pessoa, doar uma roupa para esta pessoa que está precisando, isso é obra, a palavra do nosso Deus, ela fala, que se nós formos na casa de uma pessoa levar a palavra dele, e essa pessoa estiver passando necessidade, precisando de um alimento, nós temos que ir lá, pegar o alimento e doar para esta pessoa, aí sim nós podemos levar a palavra do Senhor para esta pessoa, mas nós temos que primeiro ajudar esta pessoa, glória a Deus, o João Batista, ele falava, se você tiver duas túnicas, você tem que dar uma para a pessoa que está precisando, esse é o amor, o verdadeiro amor de Jesus, glória a Deus, se eu falo que amo ao Senhor, e não ajudo o próximo, que amor é esse? O amor de Jesus é ajudar as pessoas, se a pessoa estiver doente, nós temos que ir lá na casa dessa pessoa, orar por essa pessoa, ungir ela com azeite, glória a Deus, esse é o verdadeiro amor do Senhor Jesus, glória a Deus, então fica com esta linda mensagem do Senhor para o teu coração, se inscreva nesse canal, esse canal é um canal de bênção para a tua vida, esse canal só leva a mensagem, a palavra do Senhor para o teu coração, e que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus permitir.